Então, vamos partir do princípio de que assim, como que a gente começa a pensar na roupa de mesa, nas combinações de mesa posta, de cores de tecido, enfim, como que a gente faz isso? Que eu busque primeiramente algumas inspirações, tá? Essas inspirações elas podem vir do Pinterest, podem vir do Google, podem vir do próprio Instagram, tá? E a partir destas inspirações que eu busquei, eu vou começar a pensar nos tecidos que eu quero trabalhar, tá?